Galera, dando continuidade ao vídeo anterior que eu falei de sondas, falei um pouco de indicação, vou dar continuidade, tá bom? Então já dá aquele like aí que você tá vindo aqui, porque você já viu o vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, ó, vou colocar aqui em cima o link do vídeo anterior pra você assistir. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tem muita coisa acontecendo, tem stories, tem enquete no Telegram, link do Telegram está lá no Instagram. Então aproveite todas as nossas redes aí pra você ganhar mais conhecimento na enfermagem, beleza? E vamos pro vídeo. Então gente, olha só, eu já expliquei algumas coisas dando aqui continuidade, tá? Não fiz tudo em um vídeo só pra não ficar extenso, né? Ficar um vídeo aí mais de 20 minutos, a galera costuma pular etapas importantes. Então a primeira coisa que eu quero chamar atenção aqui é, observem bem a sonda, tá vendo aqui? Tá vendo que ela tem uma dilatação aqui, nessa parte aqui? Tá vendo que ela tem dilatações? Vou esvaziar essa outra aqui também. Vamos esvaziar, ó. Vamos tirar o ar da outra aqui. Vamos olhar. Ó. Tem aqui, ó, dilatações, ó. Tá vendo? Tem dilatações aqui na sonda. Tá vendo aí, ó? Tem dilatações na sonda. O que que acontece? Quando eu estava estudando, fazendo faculdade, na época era 2007, tá? Nós aprendemos que toda vez que fôssemos passar uma sonda, precisávamos de fazer o teste pra ver se esse balonete não estava rompido, certo? Anos depois, chegou no Brasil, né, artigos, né, falando que não tem necessidade. Porque o fabricante faz o teste direto. Então, mas qual é a razão de fazer o teste antes e agora não fazer o teste? Vamos lá. Essa parte aqui, quando você faz o teste, vocês viram? Ela fica dilatada. E o estudo foi justamente o quê? Porque essa dilatação que ficava anormal, que não voltava pro seu estado original, estava causando lesão na uretra do paciente. Se estava causando lesão na uretra do paciente, o que que eles pensaram? Então, vamos parar de usar. E uma coisa interessante é que eles foram atrás dos fabricantes, e os fabricantes falaram assim, não, não precisa fazer o teste porque a gente faz um pré-teste aqui na nossa empresa antes de fazer a liberação do produto. E com todas essas informações, a que ponto eu, Eder, cheguei? Eu nunca peguei uma sonda com balonete rompido. E eu já passei mais de mil sondas. Um dia eu estava fazendo um cálculo, cheguei em mil sondas só em um hospital. Fazer muita sondagem nesse hospital. Então, eu passei mais de mil sondas. E eu nunca peguei um balonete rompido. Então, realmente isso faz sentido. Eder, mas se o balonete estiver rompido, você passa a sonda de novo. Então, é muito mais fácil você passar a sonda novamente no seu paciente do que você, talvez, causar um trauma na uretra deste paciente, tá? Enfim, eu nunca tive essa oportunidade de pegar um balonete estourado, rompido, né? Enfim, mas eu já vi pessoas que sim. Então, dá uma olhada na marca. Talvez seja um problema na marca, ou na data de validade, próximo do vencimento, mesmo no período de validade. Depois dá uma olhadinha. E também tem pessoas que colocam a capacidade a mais. E esse é o outro ponto do nosso vídeo aqui hoje. Esse fabricante aqui, ele fala que eu posso colocar até 30 ml aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste na prática, ó. 20 ml tem aqui, então vamos lá. Vou colocar 20 mais 10. Ó, 20. Agora eu vou colocar mais 10. Nem sei se vai estourar. Vamos acreditar no fabricante. Olha, 30 ml tem aqui dentro. Estou acreditando no fabricante, certo? Ah, este outro fabricante fala 30 ml também. Só que a sonda, se você pensar bem, essa aqui é tamanho 14 e essa aqui é tamanho 20. Então, são tamanhos diferentes. Já já vou falar dos tamanhos também. Vamos pegar essa outra fabricante aqui. Esse fabricante infantil fala que são 3 ml. Então, veja bem. Não existe uma regra geral. Ó, 1, 2, 3 ml. Vamos colocar 3 ml aqui. Ó. Isso aqui são 3 ml. E observa que ela está proporcional. Tá? Ela está proporcional. Aqui tem 3 ml. Aqui tem 30 ml. Tá? Então, o que eu preciso entender? Proporcionalmente, a gente tem a mesma quantidade. Se a gente for pensar na proporção do seu paciente, da uretra, do tamanho. Ok? Então, não coloque 5, 10 ml aqui. Leia sempre aqui. Então, sempre aqui vai ter um local onde o fabricante determina uma quantidade, um volume. Então, você pode colocar de olhos fechados. Agora, se você decora uma regra e a partir dessa regra você ignora e começa a colocar a quantidade que você acha que é interessante ou a quantidade que algum professor seu falou e você segue, cuidado, tá? Pode ser o melhor professor do mundo. A gente tem que seguir as recomendações do fabricante, tá? Ó, eu estou pegando essa soma do tamanho 20. Aqui o fabricante fala 30 ml. Só para vocês entenderem um negócio. Onde eu quero chegar aqui? Ó, 20 ml. Vamos colocar 20. Ó, coloquei 20. Tirei, vou colocar 10 ml. Vamos colocar mais 10. Ó, vamos colocar mais 10. Então, aqui eu tenho 30 ml, certo? Sonda tamanho 20. Essa sonda aqui também é tamanho 20. E o fabricante recomenda só 10 ml. Então, vamos colocar 10. Ó, colocando 10 ml aqui, ó. Ó, duas sondas de 20, tamanhos diferentes. Sabe o que que acontece? Se você colocar 20 ml, tem gente que fala assim, ah, no adulto a gente usa 20 ml para todo mundo. Se você usar 20 ml aqui, não vai ter nenhum problema. Se você usar 20 ml aqui, você estoura esse balonete porque a capacidade máxima dele são 10 ml. Você sabia disso? Então, será que as pessoas estão fazendo o pré-teste porque elas estão rompendo o balonete e achando que a culpa é do fabricante? Cuidado, tá? Ó, são 10 ml. O fabricante colocou aqui, ó. 10 ml. 10 ml. E aqui 20 ml, tá? Então, gente, ó. O fabricante, ele faz isso, tá? O fabricante, ele sabe o limite do material que ele criou, do produto que ele tem. Então, por isso que a gente não tem que decorar. É apenas ler, fazer leitura, tá? Então, ó. Fazer uma leitura aqui e aprender a quantidade ideal, beleza? Então, vamos tirar aqui, ó. 10 ml. Ó, tirei 10 ml aqui. Opa, não consegui tirar. Ah, outra coisa. Para você tirar, gente, aqui tem uma válvulazinha, tá? Que você tem que apertar ela, tá? Ó, se você apertou ela, ó. Meio que sai sozinha, porque já acabou aqui. Ó, aperta e já sai. Vamos fazer aqui com a outra aqui, ó. Vou só colocar aqui, ó. Não vou mexer no êmbolo. Olha lá, ó. O êmbolo tá sendo pressionado sozinho, tá? Porque eu já cheguei na válvula lá. São 30 ml, passou 20 e alguma coisa. Vamos puxar mais, não vem mais. Ainda tem uma besteirinha pra tirar aqui, que vai dar os 30. Aí, mais um pouquinho. Dá mais uns 2,5, 3 ml aqui. Então, é isso, tá? Então, estamos entendidos. Os tamanhos, eles são trabalhados em French, tá? O que é French? French é uma unidade de medida que os fabricantes usam. French, unidade de medida. French, unidade de medida, tá? Então, o French aqui é 20, que é o diâmetro. O French aqui é 20, tá? O French aqui são 14, tá? Então, French é uma unidade de medida, tá? Então, tamanhos em French, tá? Se for converter French em milímetros, 20 French, 6,7 ml, tá? 14 French, 4,7 milímetros. Tipo, né? Enfim, então, a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com French, que é uma unidade só. Essa pequenininha aqui, ó, são French 10. 3,3 milímetros de diâmetro aqui, tá bom? Então, é importante a gente ter conhecimento dos materiais que nós fazemos uso na nossa prática diária, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Bom, como que vem uma sonda lacrada? Olha só, ela vem. Então, tem esse saquinho aqui e tem esse outro saquinho. Então, por exemplo, se essa sonda cair no chão, tem algum problema? Não. Desde que ela seja ainda dentro desse saquinho. Esse saquinho tem um local para você picotar. Você puxa aqui, ele estoura aqui. Puxa aqui, ele estoura aqui. Aí você consegue pegar na sonda. Pegou na sonda, sempre o dilúvio estéreo. E se cair no chão, se encostar, já era. Tem que pegar uma nova sonda, tá? Enfim, não vai fazer nada escondido, não. Aqui, da mesma forma. Temos uma sonda aqui dentro, tá? É uma sonda grande, ó, tamanho 22 e 30 ml para ser colocado no balonete. E dentro, temos ali também uma outra coisa, tá? Bom, galera, é isso, tá? Eu ainda vou falar mais para vocês agora de bolsa coletora. Então, segure aí que eu vou continuar esse vídeo. Vamos para a parte 3. Falando agora da parte final, da parte da bolsa coletora, urina, enfim. Então, segue para o próximo vídeo aí para você aprender um pouco mais sobre bolsa coletora.